Olá, eu sou Leonardo Cavalcanti e este é o programa Perspectivas aqui no SBT News. O programa Perspectivas hoje entrevista o deputado Aliel Machado, que no ano passado relatou um projeto que tem tudo a ver com você. Pode parecer distante, mas não. Tem tudo a ver com o seu dia a dia, com o seu cotidiano, que é a regulação do mercado de carbono. A gente vai tratar desse tema aqui, mas primeiro eu queria agradecer aqui a presença do deputado aqui no Perspectivas. Muito obrigado, deputado. Olá, Leonardo. Olá a todos que nos acompanham. Parabéns pela iniciativa de abordar esse assunto. É um assunto muito importante para todos os seres humanos e para todos os seres vivos. Essa discussão ambiental está na pauta pelas tragédias, pelo medo, pelos prejuízos. E eu fico muito feliz de ter a oportunidade de estar aqui com vocês para estar tratando desse assunto. Deputado, o projeto, depois de uma negociação ampla, de um esforço, a gente aqui no SBT News acompanhou muito essa negociação, acabou sendo aprovado, mas praticamente não mandou no Senado Federal no primeiro semestre deste ano. Existe uma expectativa agora de que finalmente ande, mas a gente sabe das dificuldades de negociação. E mais, se o projeto for alterado, acaba voltando para o Senado. Como é que estão essas negociações e qual a expectativa do senhor em relação a esse avanço desse projeto? Bom, é um assunto extremamente complexo, é um assunto novo, é um assunto que traz um novo mercado e é um assunto que une as duas principais pautas do país, a economia e a ambiental. Nós temos hoje um grande desafio, o mundo debate quais são as alternativas para resolver o problema ambiental que está causando catástrofes no mundo inteiro, que está ceifando vida de pessoas, principalmente das pessoas mais simples e que coloca em risco a sobrevivência do próprio ser humano no planeta. Esse projeto está tramitando na Câmara desde 2015, tramitou no Senado Federal, nós recebemos o projeto aprovado no Senado, que foi rejeitado na Câmara dos Deputados, esse projeto, e foi aprovado um texto mais antigo da Câmara dos Deputados, no substitutivo. Esse projeto chegou ao Senado Federal, o Senado está fazendo análise desse texto, que pese ainda não ter uma relatoria definida, ele está fazendo análise. Se houver mudanças, pela regra constitucional, ele tem que voltar à Câmara dos Deputados. Se o Senado concordar com o mesmo texto que nós encaminhamos, ele pode encaminhá-lo para a sanção. Nós buscamos construir um texto que atendesse as necessidades do nosso país, as necessidades do mercado. É um assunto complexo, porque o mercado de carbono envolve duas frentes. Uma é o mercado regulado, a outra é o mercado voluntário. O mercado regulado é aquele onde as empresas e o setor produtivo são obrigados a diminuir suas emissões gradativamente. E quem conseguir diminuir mais do que aquilo que é estipulado vai ter um lucro, porque vai poder vender os créditos adicionais. Aquele que não conseguir diminuir o que está estipulado vai ter um prejuízo, porque vai ter que comprar daquele que conseguiu diminuir. É um sistema Carp Trade que é utilizado praticamente no mundo inteiro e que tem como objetivo não arrecadar, mas tem como objetivo diminuir as emissões. Os gases de efeito estufa. O gás carbônico e os adjacentes é aquele que sai da chaminé, é aquele que sai do boi, é aquele que está fazendo com que nós tenhamos um aumento da temperatura no planeta. E com isso nós tenhamos prejuízos e situações absolutamente graves nas previsões que são feitas pelos cientistas. Além do mercado regulado, nós temos o mercado voluntário e é aí que está a grande oportunidade no nosso país. O mercado voluntário, ao invés de cuidar da não emissão dos gases, ele cuida da captação desses gases. Isso é a natureza. São através dos meios naturais que nós temos possibilidade de captar crédito de carbono, captar carbono da atmosfera que vira crédito. E o Brasil tem metade das florestas tropicais do planeta, um terço das árvores do mundo estão na floresta amazônica. O mundo clama por isso. Agora, isso tem que trazer uma vantagem econômica para o Brasil. O Brasil não pode aceitar mais sofrer pressão externa daqueles que desmataram, daqueles que poluíram, daqueles que não pensaram no meio ambiente e agora querem vir aqui no Brasil dizer como nós temos que cuidar da nossa gente. A nossa terra, o nosso setor que trata da questão ambiental é um setor muito positivo porque nós temos leis muito severas. Tem que ser assim. Nós temos leis que garantem a proteção da nossa floresta, mas nós não podemos deixar de pensar que para manter a floresta, para combater o desmatamento, para não ter queimadas, nós temos que valorizar quem faz isso. E é aí que vem a lógica do mercado de carbono, porque um proprietário, uma comunidade indígena, um assentado, que recebeu um recurso para manter a árvore de pé, para ajudar a captar o carbono, vai ter uma responsabilidade sobre isso. E essa é a ideia, em geral, do assunto que nós estamos debatendo no Congresso. O governo tem uma série de iniciativas para levar para a COP, para essa Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, que vai acontecer em 2025 em Belém. A gente sabe que tem, e um dos projetos importantes seria justamente essa regulação desse mercado de carbono que passa pelo Congresso. Gente, o semestre, nesse semestre que se inicia, é um semestre com o ano eleitoral no Congresso, onde os parlamentares, tanto da Câmara quanto do Senado, vão estar de olho nas eleições municipais. Alguns como candidatos, outros como preocupados ali com a própria base política. E o que dificulta o avanço desse projeto muito claramente, ou seja, dificulta também o governo, durante essa Conferência do Clima, apresentar resultados práticos em relação a uma legislação mais eficiente. Como o senhor vê esse risco em relação ao não avanço dessa pauta no Congresso? Bom, é preocupante, não é apenas essa pauta, em que pese essa, na minha opinião, seja a principal pauta da agenda ambiental do país. Nós, na Câmara, quando recebi a relatoria, nós conseguimos, pela complexidade, aprovar esse projeto em tempo recorde. Pouco menos de três meses eu consegui construir maioria. Eu consegui algo que é muito difícil. Eu uni, por exemplo, a FPA, que é a Frente Parlamentar do Agronegócio, com o Ministério dos Povos Indígenas. Nós construímos um texto que é a favor do Brasil como um todo, que coloca todos em vantagens econômicas e, por consequência, por proteção ambiental, que é o nosso principal objetivo. Nós temos esse desafio. É preciso que os presidentes das Casas entendam isso como prioridade. O presidente Arthur Lira já deixou claro, inclusive agora, numa entrevista recente, de que é uma pauta prioritária a questão do mercado de carbono, que ele espera que as regras regimentais sejam respeitadas. Se necessário, ela voltar para a Câmara, nós colocaremos como prioridade e vamos aprovar com celeridade, sem prejudicar o texto. Não adianta também aprovar um texto que seja um texto ruim, um texto que não preserve as qualidades e as garantias, que não preserve o potencial que nós temos. Eu costumo chamar de ouro verde do Brasil. É um grande desafio. Tado, nome aos bois aqui, ou pelo menos, se não nome aos bois, falando aqui, usando a expressão, não necessariamente fazendo a referência ao agronegócio, quem são os inimigos dessa pauta, desse tema? Quem são os inimigos que o senhor enfrenta em relação a esse projeto, a esse avanço? Eu falo no caso do senhor porque foi um defensor do projeto na Câmara. E claramente o senhor está acompanhando esse tema no Senado, até porque, na verdade, em relação à própria atividade parlamentar, se esse projeto avança com a chancela anterior da própria Câmara, isso é um trabalho efetivo do senhor em relação à atividade parlamentar. Mas vamos lá, nome aos bois. Quem são os adversários dessa pauta? É mais uma questão de conceito. Existem alguns ambientalistas que entendem que não é pelo mercado de carbono que vai resolver o problema ambiental. Eles têm uma certa resistência de misturar isso com uma lógica de mercado. Existem outros que entendem que a redução das emissões dos gases de efeito estufa, que é conhecida como a sigla REDE+, que essa sigla não deve ser utilizada para manutenção de floresta, porque a floresta já existe e, portanto, não deveria receber dinheiro para isso. Eu entendo, pela lógica, sou um ambientalista, sou do Partido Verde, coloco isso como pauta prioritária da minha vida. Eu entendo que, ao longo das últimas décadas, desde quando começou a discutir esse assunto em 92 na COPPE, aqui no Rio, nós temos uma curvatura ascendente na poluição. Somente as ações governamentais, somente a preocupação ambientalista da academia não resolveu o problema. Quando você traz para a lógica de mercado, você envolve outros atores. E esses atores, com certeza absoluta, pela lógica de mercado, farão com que o resultado aconteça dentro de uma perspectiva mais positiva. Por exemplo, essa discussão que nós estamos fazendo, ela não começa pelo lado ambiental, ela começa pelo lado econômico. E a consequência, se ela der certo, é de que a floresta de pé vale dinheiro. Portanto, a floresta vai ser beneficiada e o meio ambiente vai ser o maior beneficiado de tudo isso. Nessa discussão, nesse debate, nós temos os bancos, nós temos aqui o setor produtivo, nós temos aqui o setor agropecuário. Então, todos estão debatendo esse assunto, por lógica, eu acredito que é um caminho que se soma, porque ele não inibe os demais. A lógica de não mercado, fundo da Amazônia, por exemplo, ele continua podendo existir, continuam os governos podendo transacionar para poder manter a floresta de pé. Agora, eu preciso fazer algo mais. Eu queria trazer um alerta aqui, Leonardo. Nessa semana que passou, a NASA, a NASA não é uma universidade. A NASA não é ideológica, não é de partido. A NASA é de cientistas, dos mais capacitados do planeta, que fazem estudos técnicos sobre o planeta. A NASA publicou um estudo de que, como está sendo feito hoje, daqui a 50 anos, eu estou falando dos nossos filhos, dos nossos netos. Preste atenção no que eu estou dizendo. Isso daqui não é uma teoria de WhatsApp, isso daqui não é negacionismo. Isso daqui é um estudo da NASA, de que, daqui a 50 anos, o Brasil pode estar inabitável. Que hoje, a aferição que está sendo feita em relação à temperatura, em relação à umidade e alguns outros fatores, a NASA fez um estudo colocando, se essa continuidade acontecer, de que, daqui a 50 anos, nós não teremos, podemos não ter vida aqui no Brasil, nenhum ser humano. Essa é a gravidade do que eu estou dizendo a vocês sobre esse assunto. Essa é a discussão ambiental. Para algumas pessoas não vai dar tempo. Nós tivemos milhares de mortes ao longo dos últimos anos por catástrofes. Nós tivemos agora a tragédia no Rio Grande do Sul. Tivemos, há alguns meses, a tragédia lá em São Sebastião e São Paulo. Tivemos, ano passado, em 2023, mais de mil municípios simultaneamente em situação de emergência, seja pela seca ou seja pelas inundações. Então, isso é o assunto que a Perspectiva está trazendo para debater com vocês hoje aqui. O mercado de carbono é uma lógica para que todo mundo, não importa partido, não importa ideologia, não tem a ver com esse debate. Isso tem a ver com a sobrevivência humana. O planeta Terra é um só. Não importa se você fala inglês, se você fala português, se você mora no Brasil ou mora na Índia. Você mora na mesma casa. O planeta é um só. E a destruição do meio ambiente, o aquecimento global, está fazendo com que coisas terríveis estejam acontecendo. Tem um outro estudo que mostra agora que a diminuição das geleiras fará com que muitos vírus, milenares vírus, que estão congelados nas geleiras da era glacial, que esses vírus poderão voltar para a atmosfera e quando eles voltarem, eles vão atingir todos nós. Situações muito pior do que aconteceu com a Covid-19. Então, essa discussão ambiental precisa ter a prioridade específica para se resolver, porque é uma situação absolutamente grave. O Estado do Congresso tem algumas iniciativas, como, por exemplo, agora essa questão do projeto do hidrogênio verde. De que forma e de qual o ponto de aquear uma relação de projetos aprovados com essa pauta de regulação do mercado de carbono? Alguns especialistas dizem que o mercado de carbono é a mãe de todas essas reformas, porque todas as outras áreas pretendem fazer mudanças que busquem diminuir a emissão desses gases na atmosfera. Então, quando você tem hidrogênio verde, por exemplo, você está inibindo o uso do petróleo, que é extremamente poluente. E aí a gente tem a questão da formação de energia solar, para que a gente use menos energia poluidora. A gente tem a questão dos biocombustíveis. Nós temos muitas ações, mas a do mercado de carbono é a principal delas, na minha opinião, e ela se soma às demais. As demais não deixam de ser importantes. O Brasil é privilegiado. A discussão de hidrogênio verde, por exemplo, aqui, é algo que o mundo não tem a mesma capacidade de produção e ação que o Brasil tem. O biocombustível, o álcool, por exemplo, dentro da participação na gasolina, ele é uma energia renovável, ele vem da planta, diferentemente do petróleo. Então, nós temos muitos pontos positivos que o Brasil está colocando como prioridade. Esse ano, o presidente Arthur acertou muito, colocando a prioridade na agenda ambiental, fazendo com que muitas pautas dessas pudessem avançar. E eu espero que o Brasil não perca mais essa oportunidade. Para além da questão que eu alertei aqui, que é a questão ambiental do ponto de vista da proteção do planeta, ela também é uma carta de liberdade para nós. Porque esses recursos que vão atingir os nossos proprietários privados, os fazendeiros, os produtores, que vão atender as comunidades indígenas, os quilombolas, os assentados, os extrativistas, ela vai trazer recurso. O Brasil sofre pela desigualdade. Ele sofre também por não ter dinheiro para manter todas as suas políticas públicas, pela dificuldade inflacionária do déficit. E nós estamos falando de um produto que é necessário no mundo inteiro, que o Brasil tem. Fomos abençoados por Deus. também pela incapacidade de produção ao longo de décadas. A nossa destruição foi freada comparada com a Europa. Nós não podemos aceitar que eles vinham lá de fora agora, de outros lugares do mundo, querer mandar na nossa terra. Se eles querem ajudar a preservar, porque eles já destruíram, então isso tem que valer dinheiro. E esse dinheiro tem que ficar com o Brasil. Deputado, como é que o senhor vê essa questão da pauta ambiental do ponto de vista eleitoral? A gente teve o governo anterior do ex-presidente Jair Bolsonaro, muito questionável do ponto de vista ambiental, inclusive pelos próprios ativistas, pelos próprios ambientalistas, efetivamente com alguns aliados, e aí eu estou falando diretamente do governo, mas com vários aliados negacionistas em relação ao próprio aquecimento global, criticados, inclusive, por governistas naquele momento, inclusive por partidários do ex-presidente. Mas, de alguma forma, existem críticas também em relação ao atual governo, em relação à aceleração de uma expectativa de pautas ambientais. A gente sabe, costuma-se dizer que o verdadeiro ministro do meio ambiente é o ministro da agricultura. E se ele for uma pessoa preocupada com o meio ambiente, está tudo bem. Se não for, governos vão acabar favorecendo muito mais o debate agrícola, agropecuário e tudo mais, do que necessariamente o ambiente. A tragédia do Rio Grande do Sul, de alguma forma, pelo espaço que tomou, pelo tamanho da calamidade, acabou trazendo essa pauta nas próprias eleições municipais. Primeira pergunta que eu quero fazer. Como é que o senhor vê a gestão ambiental no governo Luiz Inácio Lula da Silva? A segunda questão é de que forma uma calamidade, uma tragédia que não deveria ter acontecido no Rio Grande do Sul, ela pode virar e mostrar a importância da pauta ambiental, inclusive do ponto de vista eleitoral. Bom, vou começar ponderando sobre o governo anterior. Eu acho que extremo não é bom em lugar nenhum. O governo anterior teve muitos erros, erros absurdos e grotescos, quando ele desestruturou os órgãos ambientais, quando ele incentivou o desmatamento, quando ele incentivou o garimpo ilegal, quando ele destruiu a imagem e a perspectiva que o Brasil tinha. Isso são pontos negativos que trouxeram consequências graves para nós. Mas o governo anterior teve acertos. O acerto, por exemplo, era não submeter o Brasil às pressões externas que nós temos em relação à questão ambiental, querendo vir de fora da pitaca e querer mandar no Brasil. O governo anterior, e o presidente Bolsonaro, eu preciso fazer esse elogio. Porque nós não podemos ter essa união de um grupo ambientalista que se fecha e não dialoga com os problemas que o Brasil tem, com a necessidade que o Brasil tem de proteção. Então, é inegável que o governo anterior foi uma tragédia do ponto de vista ambiental. Porém, acertou quando falou, opa, aqui no Brasil você não vai vir mandar. aqui eu sou o dono da minha terra e as regras quem decida é que sou eu. Isso é uma questão de soberania. Na questão ambiental, isso que eu tenho a falar. Em relação ao governo atual, o governo atual do presidente Lula teve tido muitos acertos. Pegou por uma reconstrução, um primeiro ano, terra arrasada, falta de perspectiva, falta de investimento, falta de funcionário, falta de recurso, o Ministério do Meio Ambiente completamente desacreditado e o presidente recuperou tanto uma imagem externa em relação às ações que o Brasil faz quanto o cuidado com as comunidades. O maior exemplo são as comunidades Yanonambes que uma verdadeira tragédia aconteceu lá. Muitas mortes, crianças, absurdo. Além das ações específicas como a diminuição significativa do desmatamento, das queimadas e das ações de planejamento que o governo tem. Porém, a crítica que eu faço atualmente ao governo é lá para fora nós não podemos aceitar ou achar que o fundo da Amazônia que deixou de ser aplicado no governo anterior vai resolver todos os nossos problemas. O fundo da Amazônia é um mecanismo importante. Eu defendo o fundo da Amazônia, mas ele não pode ser a ação principal em relação a quem está lá na ponta. Quem está lá na ponta tem que ser beneficiado por proteger a floresta. Tem que ter o direito de transacionar o crédito de carbono, de proteger a sua propriedade. Então, essa relação é algo que precisa ser pensado com muito cuidado. Eu me sinto muito feliz porque a pauta ambiental é algo da minha vida, é algo que eu defendo desde sempre. Comecei no movimento estudantil falando sobre isso, entrando com a ação popular na justiça, fazendo a discussão sobre esse debate. O Rio Grande do Sul é uma tragédia anunciada. Quando a gente fala dos desastres ambientais, você precisa ter duas frentes. Uma é a frente da prevenção, a outra é o enfrentamento disso. Para a prevenção, você trabalha cuidando do meio ambiente de uma forma geral e você trabalha com obras de infraestrutura, com estudos técnicos, com recursos aportados nas áreas necessárias para proteger. Infelizmente, área de proteção, você ter um planejamento é algo que não dá voto. Muitos políticos não colocam a pauta ambiental como uma pauta prioritária. Eles querem aparecer. é o pai responsável. Se na tua casa você tomar medidas populares, ou melhor, medidas populistas, você pode até agradar o teu filho. Mas se você não tiver planejamento, não organizar, você vai ter uma catástrofe. Você não vai pagar a conta de luz, não vai pagar a conta de água para poder comprar um brinquedo caro. Às vezes é necessário dizer não, às vezes é necessário planejar, pagar antes o aluguel, pagar antes a prestação. Na questão ambiental é a mesma coisa. Você tem que investir no cuidado e na proteção. E lógico, tomar medidas para diminuição do aquecimento global. O que é o aquecimento global? Quando você emite esses gases, que o gás é quente, o gás é poluente, ele entra lá na camada do ozônio e cria uma cratera de estufa, ele cria uma estufa, esses gases estão fazendo com que o planeta mude. Espécies estão acabando. Doenças estão surgindo com frequência maior. Catástrofes como essa estão acontecendo. É preciso se cuidar do planejamento, responsabilidade e respeito à ciência. É muito importante respeitar a ciência, os cientistas, aqueles que fazem os estudos técnicos e nos trazem as informações necessárias para tomar as decisões corretas. Muito bem. Deputado, Aliel Machado aqui no programa Perspectivas. Espero, agradeço aqui a entrevista, as análises, as informações sobre esse tema tão importante. Espero encontrá-lo outras vezes aqui no programa. Muito obrigado, um forte abraço para o senhor. Eu que agradeço a oportunidade, Leonardo, parabéns por essa iniciativa aqui do SBT. Esse é um assunto que eu peço a você que estude um pouco sobre ele, dê uma pesquisada, veja os setores que estão envolvidos nisso, o impacto econômico que tem para o Brasil e que tem nas nossas vidas. Antes a gente falava assim, estou preocupado com o futuro dos meus filhos, dos meus netos. hoje já não é mais, nós temos que estar preocupados com agora porque as coisas já estão acontecendo. Obrigado a todos. Obrigado.